Turismo rural na praia? É praia, mar, sol, quente? Não, é Sítio Menezes. Um oásis no meio desse calor que é o verão gaúcho. Nós vamos conversar agora com a proprietária do Sítio Menezes. Maria, o que nós temos aqui no Sítio Menezes quando começou? Me conta a tua história. O Sítio Menezes começou em 2007, quando eu comprei essa propriedade, há 15 anos atrás. E eu vim pra cá pra plantar de tudo um pouco, mas pra mim, né? Ficar aqui dentro, fazer minhas coisas. Só que daí eu inventei de entrar no sindicato rural, na EMATER, na Secretaria da Agricultura, e aí deu no que deu, né? E aí veio outros cursos, a gente teve outra parceria de cursos, né? E a EMATER sempre trazendo curso, trazendo curso. Aí a gente resolveu, há três anos atrás, criar o Raiz de Torres, né? Que tá aí bombando e dando certo. Hoje nós somos dez propriedades, né? Que atendemos. Nós temos hospedagem, uma área de lazer. Tem o meu sítio aqui, que é uma hospedagem, né? Tem uma casa de campo. E a gente tá trabalhando. Aqui no meu sítio eu tenho várias espécies de plantas, né? Tanto as panc, como as ervas medicinais, as nativas. Tem abelha, sem ferrão. Nós temos também vaca, galinha. Então o pessoal vem pra cá procurando experiência, né? E aqui ele vai encontrar experiência, porque ele vai chegar, ele vai dar comida pra vaca, vai dar comida pras galinhas. Tem o açude também com peixe. Ele vai colher, ele vai comer, né? Então ele vai tá colhendo e vai tá ao mesmo tempo comendo o que ele está colhendo. E o turista tem experiências diferentes do que espera de um lugar tão próximo ao mar. Eu já tinha ouvido falar no sítio Menezes, sempre tive vontade de vir aqui. Mas hoje foi o dia que surgiu a oportunidade, né? E aí eu resolvi vir. E eu estou realmente encantada, né? É muito além do que eu pudesse imaginar de turismo rural no interior de Torres. Porque aqui a gente tem uma natureza vibrante, assim, pulsante, dá pra se dizer. Ao entrar aqui na propriedade, no seu interior, percorrendo os espaços verdes, a gente sente, assim, um ar fresquinho desde o início, deu pra perceber. O frescor desta mata, né, desse verde aqui é impressionante. É muito difícil de encontrar um lugar assim, né? E o trabalho da Emater está presente na organização do roteiro rural Raízes de Torres. E a gente também faz com eles planejamento. A gente tem um planejamento que estamos em andamento, onde as propriedades têm que dizer como elas estão hoje, como elas querem estar daqui cinco anos e o que elas pensam para dez anos. Então, são projetos. Também estamos fazendo o estatuto do grupo, né? Pra que o grupo tenha regras de convivência. Porque sempre quando um grupo está reunido, né, há diversidade de pensamento. Então, onde é que eu encontro um eixo pra que essa diversidade não atrapalhe o grupo? Então, nós temos que ter algumas regrinhas, né, mas é um grupo bem tranquilo, um grupo coeso, um grupo que se ajuda, né? E hoje nós estamos aqui, então, numa das propriedades, que é o sítio Menezes Casa de Campo. E eu gosto de dizer que pra mim aqui é um paraíso, né, eu amo vir aqui. Eu tenho certeza que o turista que vir em qualquer das propriedades, né, como essa aqui, ele vai encontrar uma diversidade muito grande. Porque a Menezes é uma mulher que toca a propriedade sozinha, né? Ela, as máquinas, a roçadeira, tudo ela faz sozinha. E ela tem uma diversidade, ela é a guardiã, como podemos ver aqui, ó. Ela é a guardiã de várias sementes e isso ela comercializa. E veja, Raquel, o cuidado que ela tem, o papel que ela embala. Já é um cuidado com a natureza, biodegradável. Ela coloca também o logo da Raiz de Torres e a receitinha pra pessoa. Então, isso é um cuidado. Esse é o nosso folder, né, e esse grupo está dentro também da GeoRota, do Geoparque, que é reconhecido hoje pela Unesco aqui dentro de Torres. Como é que vocês estão organizando isso tudo, pensando na preservação da natureza e como fazer com que o turista volte? É, a preservação da natureza, tu viu que é forte aqui, né? Mas a gente, justamente, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando, Raquel, com o grupo. De eles entenderem esse qualificar o bem receber, né? E tu viu que aqui teve parcerias que a Maria faz com outras pessoas que podem agregar, né, pras pessoas que vêm aqui, vivências. Que, no caso, a Bruna, que estava aqui. E se tiveram outros parceiros, virão, né? A gente vai acolher cada vez mais pra ter o turista feliz, né? Pela experiência que ele teve e a cada dia vai se renovando. Então, isso a gente tem trabalhado bastante. Como receber bem o turista pra que ele volte e, principalmente, pra que ele nos indique. E o turismo rural é uma boa alternativa de renda para a agricultura familiar. Torres é uma cidade maravilhosa, né? E tem uma agricultura, que nem eu disse, uma grande produtora de arroz, maracujá, banana, olhericultura, né? E uma agricultura forte. E o turismo, né, vem agregar uma renda com felicidade. Porque turismo é tudo de bom, né? A pessoa leva um sentimento e quando ela se propõe a sair, é porque ela quer vivenciar experiências gostosas e quer largar o dia a dia dela. Qual é o retorno que te dá todo esse trabalho que tu tem aqui no CID? Fico até emocionada. Pessoal! O que representa pra ti receber essas pessoas? É saúde, é paz, é esperança. É esperança. A gente tá precisando, né, hoje em dia. De muita paz e esperança. Eu trabalho sozinha, né? Então eu... Cada canto que tem aqui, se eu sair de noite, eu sei onde eu estou. Então não é alguém que veio e fez pra mim, foi eu que fiz. Essas árvores grandes que já estão aí, elas estavam quando eu cheguei. Mas o resto que você vai olhar aqui, foi eu que trouxe pra cá. Esse tempo todo fazendo curso na EMATER, na Secretaria da Agricultura e junto com o sindicato, a gente teve muito conhecimento, muitas saídas, né, pessoal. Nos levava muito pra conhecer outros lugares. E cada vez que eu trazia, eu trazia na bagagem, além de trazer na minha cabeça a experiência. Eu trazia as plantas. Então, pra mim, eu vejo assim, ó... Eu costumo dizer até, às vezes, no grupo, sou meio ignorante, né, que eu digo que pra mim não é o lucro que basta. É a pessoa entrar aqui e se sentir feliz. E o sítio Menezes tem muita coisa para mostrar. Quem vem para o sítio Menezes é muito bem recebido. Daqui, vamos para o Butiazal São José, em uma propriedade que já abrigou um aras. Hoje, o local recebe visitantes para conhecerem o Butiazal, com mais de 5 mil plantas e uma reserva de mata atlântica. O Butiazal São José alia a exploração sustentável do Butiá com o turismo rural. Bom, a gente vai começar agora um roteirinho de trilhas pela agrofloresta, pelo Butiazal. A gente tem um sistema de cultivo em agrofloresta, né, acabou sendo meio natural. A gente veio com outras frutíferas, como a goiaba, que está aqui na frente. Também temos abacate, alguns pés de acerola, também, que ainda não estão produzindo, mas estamos cultivando, mas o foco ali é o Butiá. O ciclone Catarina, ele passou aqui pelo município e também ali em Santa Catarina, no ano de 2004, e a gente teve uma baixa muito grande de eucaliptos e árvores, né, que era muito mais arborizado. Com o decorrer do tempo pós-ciclone, a gente foi trabalhando e reparando muito no número de palmeiras, no número de Butiá que tinha. Então, acabou que a gente foi descobrindo o Butiá, né, junto. E pelo número e pela quantidade de plantas que tinha, de palmeiras, a gente, poxa, a gente tem que aproveitar isso, né. Então, foi aí que a gente encontrou uma maneira de dar um fim útil, né. E agora vindo com o turismo, né, que é um apoio também da Emater, que está nos ajudando, não só em propriedades individuais, mas um coletivo do grupo do Raízes de Torres. E a caminhada pelo Butiázal leva um mirante para belas paisagens da reserva. Aqui a gente também vai ter, pela altura a gente acaba podendo ter uma vista melhor. Então, a gente tem alguns biólogos também que aproveitam a vista para observar pássaros. A gente tem um número de espécies bem alto aqui. A natureza traz uma contribuição para a vida humana, para a saúde humana, que não se repõe de outra forma, né. E o Butiá, nessa sequência, como a gente já fez um trabalho, já faz a produção de sucos, aproveita a fruta, a gente sabe que ele tem três vezes mais vitamina C que o limão. Então, nós acreditamos nesse valor. Além de tudo, ele é da nossa região, ele é da areia, que normalmente precisaria, em termos de agricultura, o Uriel sabe melhor do que eu, porque tem essa formação técnica na agricultura, eu sou mais da área da saúde, que a agricultura na areia exige bastante para outro tipo de frutas. Mas o Butiá, não. O Butiá é rústico. O Butiá, ele até tem esse nome popular, Butiá da areia, e tem todo esse valor em relação aos nutrientes, o óleo. No final das caminhadas, os turistas degustam sucos, bolos e outras delícias, produzidas no local com a fruta nativa. E a rota Raízes de Torres, ela tem uma peculiaridade. São dez propriedades, mas nem sempre o visitante vai em todas elas, ou tem tempo para ir em todas elas. Mas daí a propriedade vem até o turista. Não é, Tati? Vocês vêm até onde o turista está, como é que é esse caminho que vocês fazem? Sim. Quando o turista chama, ele fica interessado, mas às vezes não tem o tempo hábil para ir lá na nossa propriedade, que é um pouquinho mais longe, então a gente traz nossos produtos e mostra para ele aqui na propriedade dos colegas. Todas as propriedades são abertas a essa troca, então se tem alguma, a gente vai naquela propriedade para levar os produtos para mostrar para eles. E a troca de matéria-prima também faz parte do dia a dia das propriedades da rota. A gente está no ramo da cachaça faz seis anos, toda a cana é produzida na propriedade, desde o início a cana a gente corta, tem um pouquinho ali da demonstração do que a gente faz lá, a gente produz a cachaça e faz os licores também. Os licores são todos 100% sabor natural, com frutas, ervas, folhas, raízes, enfim, todos os sabores são 100% natural. Com grande maioria com produtos que a gente tem na propriedade e o que a gente não tem a gente faz a troca com os colegas também participantes do nosso turismo rural do Raízes de Torres. Então tem o butiá, no caso do butiazal aqui, a gente pega o butiá deles, leva, faz o nosso licor de butiá, do mesmo jeito que a gente cede a cachaça para eles também botarem e fazerem o licor deles aqui também. Então a gente trabalha com essa troca de produtos, de experiências, um ajuda o outro. E está sendo benéfico para todo mundo? Com certeza, o turismo rural hoje agrega muito no financeiro da propriedade, porque hoje a gente vive única e exclusivamente do que a gente produz. Além das cachaças, a gente faz também o açúcar mascavo, melado, puxa-puxa, na época da alta safra a gente faz também. E também plantamos malacujá e temos uns pezinhos de café, todos são para venda, que a gente produz e vende e vive unicamente com os produtos que a gente tem na propriedade. E planos para o futuro estão sempre em pauta. A ideia é só melhorar e levar essas coisas boas não só para a gente, porque seria muito cômodo só nós aproveitar. Mas então sempre a gente recebeu as pessoas aqui e elas sempre curtiram, então a ideia é quanto mais as pessoas conhecerem, melhor. Passar a mensagem certa também. A gente está sempre evoluindo e claro o Fiaper nos ajuda bastante, então a Emater está sempre ligada com a gente nessa evolução que a gente faz. A gente quer chegar cada vez mais longe. A rota Raízes de Torres tem muita coisa para mostrar, mas agora vamos para a nossa última parada de hoje. A rota Raízes de Torres tem muita coisa ali. Obrigado.